Música Estamos na Queen Street, no centro de Brisbane, que é a capital do estado de Queensland, aqui na Austrália. É a terceira maior cidade do país, com cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes. E é um dos destinos onde os estudantes brasileiros vêm fazer intercâmbio aqui na Austrália. É o caso da Fernanda. Não é uma cidade tão grande, então você acaba se adaptando mais fácil, você entende como funciona mais fácil tudo. Então eu acho que é um destino bem legal pra quem nunca fez um intercâmbio. Como aqui o salário mínimo por hora é super alto, embora você não possa trabalhar full time que nem as outras pessoas, dá super pra se virar, pagar aluguel, fazer compras. Arrisco até dizer que dá pra você viajar, se você se planejar bem, não tem muito erro. Dá sim pra se virar por aqui. Falar um pouquinho desses gastos, então. Geralmente aqui os estudantes dividem casa, né? Eu agora tô numa casa onde divido o meu quarto com uma amiga e tenho um outro quarto com uma terceira pessoa. Fica 10 minutos aqui da Queensland, onde a gente tá, que é a rua principal. Você faz praticamente tudo a pé, então? Faço tudo a pé. Dificilmente eu entro num ônibus. O meu aluguel é R$175 por semana, aliás, era, agora é R$185. É um pouco mais caro do que as pessoas costumam pagar, mas é porque a gente mora só em três pessoas, é muito bem localizado, prédio tem facilidade, tem sauna, tem piscina. O supermercado aqui é barato? Não é caro. Tem os produtos da marca do próprio supermercado, que não são ruins, são produtos de ótima qualidade. Então dá pra comer legal sem ter que gastar muito. É uma média de R$100 por semana. E você come bem? Sim, não me privo de comer nada. Eu como as coisas que eu gosto. Transporte público funciona bem? Em geral, todos os transportes são limpos, são seguros, tem ar-condicionado nos ônibus. E aqui funciona por distância. Você paga a sua passagem por distância. Você paga pelo trecho percorrido. Exatamente. Como é que tá pra arranjar trabalho? Aqui você chegou faz pouco tempo, já tá procurando? Faz duas semanas, mais ou menos, que eu tenho procurado. Já fiz entrevista. Ainda não estou trabalhando. É difícil, claro, você tem que ir atrás, você tem que entregar currículo em tudo quanto é canto. Mas tem sim mercado pra todo mundo, dá pra todo mundo trabalhar. É só uma questão de ir atrás mesmo. As outras pessoas que eu conheço, todas trabalham. Algumas já mudaram de emprego, já cresceram, melhoraram um pouco. Então vai mesmo de você. Se você realmente quer, você consegue sim achar alguma coisa. O que você tá achando do povo australiano? Eles são muito legais. Não tenha medo de não saber falar inglês muito bem. Eles vão te entender, não tem problema, não precisa falar nos tempos super certos, verbais. Eles entendem o que você tá falando, eles vão ter calma, eles vão explicar. Eles não são frios. Eles são divertidos. Vale a pena fazer o intercâmbio aqui na Austrália, aqui em Brisbane? Vale muito a pena. Você cresce como pessoa, você aprende com outras culturas. É super positivo. Boa sorte no seu intercâmbio, que dê tudo certo. Muito obrigada. E você continua acompanhando a gente nos nossos canais da West One TV. A gente tem a nossa página no Facebook, West One Austrália. Nosso canal no YouTube, West One TV. E também o nosso Instagram, West One Intercâmbio. A gente se vê. Até mais. A gente tem a nossa página no Facebook. 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 Legenda Adriana Zanotto